Para meus amigos, então agora a próxima música é dedicada às nossas mães. É verdade. Alguns de vocês já não têm a vossa mãe, mas pelo menos vão-se a recordar dela e de quanto ela era bonita. Eu hoje, felizmente, tive a surpresa da minha mãe e vou-lhe cantar esta música. Então vamos lá. Querida mãe, o tempo passa. Vá lá! Querida mãe, o tempo passa e não volta mais. Mas aqui em dia, aqui em dia, sempre foi assim. Eu dava tudo para poder voltar atrás. Para perder a minha mãe e ao pé de mim. Querida mãe, o tempo passa e não volta mais. Mas deixou argos no meu coração. Ainda me lembro quando eu me louco a paz. Querida mãe, pela tua mãe. Ai, que desejo, minha mãe, ai, que desejo. Desse caldo e dessa sopa de feijão. Acompanhada por um cantinho de peixe. Oh, minha mãe, das perdidas de feijão. E à noitilha, quando o meu pai chegava, sempre contei-me sorridente e brincalhão. Oh, minha mãe, são coisas que não se apagam. São coisas de risco que ficam no coração. Vá lá! Querida mãe, o tempo passa e não volta mais. Mas há que ver que a vida sempre foi assim. Eu dava tudo para poder voltar atrás. Para perder a minha mãe ao pé de mim. Querida mãe, o tempo passa e não volta mais. Mas deixou argos no meu coração. Ainda me lembro quando eu me louco a paz. Querida mãe, pela tua mão. Vamos lá! Vamos lá! Se inscreva. Oh minha mãe, meu padrinho e minha avó Deram amor, deram-me amor e coragem Mas chegou o tempo, minha mãe, tudo acabou Pois eu já sei que esta vida é uma passagem Ai que saudade, minha mãe, ai que saudade Esta saudade mata a morte tanta vez Oh minha mãe, minha mãe o tempo passa Mas não falo o que eu sinto de vocês Querida mãe, o tempo passa e não volta mais Mas acredito que a vida sempre foi assim Eu dava duro para poder voltar atrás Para me ter e minha mãe ao pé de mim Querida mãe, o tempo passa e não volta mais Mas deixou-me antes do meu coração Querida mãe, o tempo passa e não volta mais Querida mãe, pela tua mão Querida mãe, o tempo passa e não volta mais Mas deixou-me antes do meu coração Querida mãe, meu padrinho e minha avó Deram amor, deram-me amor e coragem Mas com o tempo, minha mãe, tudo acabou Querida mãe, meu padrinho e coragem Mas eu já sabia que esta vida é uma passagem Ai que saudade, minha mãe, ai que saudade Esta saudade mata a morte tanta vez Oh meu padrinho e minha mãe, o tempo passa Mas não falo o que eu sinto de vocês Querida mãe, o tempo passa e não volta mais Mas acredito que a vida sempre foi assim Eu dava duro para poder voltar atrás Para me ter e minha mãe ao pé de mim Querida mãe, o tempo passa e não volta mais Mas acredito que a vida sempre foi assim Nem eu lembro quando eu me levava Para te ter ao pé de mim Querida mãe, o tempo passa e não volta mais Mas acredito que a vida sempre foi assim Nem não lembro quando me levá-las, querida mãe, pela tua mão Querida mãe, o tempo passa e não volta mais Mas há que ver que a vida sempre foi assim Eu dava tudo para poder voltar atrás Para ter que amar ao pé de mim Querida mãe, o tempo passa e não volta mais Mas deixou vários no meu coração Nem não lembro quando me levá-las Querida mãe, pela tua mão Está bem, está bem Obrigada Quem mostrava esse caminho longe Quem mostrava esse caminho longe Esse caminho pra São Tomé Queremos dar esse caminho longe, queremos dar esse caminho longe Esse caminho pra São Tomé Soledade, Soledade, Soledade Deus e a terra são um ritual Soledade, Soledade, Soledade Deus e a terra são um ritual Se vos queremos esquecer, se vos queremos esquecer Até mim e vivo no mar Se vos queremos esquecer, se vos queremos esquecer Até mim e vivo no mar Soledade, Soledade, Soledade Deus e a terra são um ritual Soledade, Soledade, Soledade Deus e a terra são um ritual Olá, 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 olá Quem mostrava esse caminho longe Quem mostrava esse caminho longe Esse caminho pra São Tomé Quem mostrava esse caminho Quem mostrava esse caminho Esse caminho pra São Tomé Pato e Tron Soldado 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 Desse a terra na sua cor Soldado 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 Desse a terra São Tomé Baseiro Música 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 Fica amor Fica amor, por favor, não beijado Fica cheiro aqui comigo e amado Pois o teu cheiro, teu sabor é que me amado Fica amor, por favor, não beijado Fica cheiro aqui comigo e amado Pois o teu cheiro, teu sabor é que me amado Só não é bom como você diz que vai me amado Pois o teu cheiro, teu sabor é que me amado Pois o teu cheiro, teu sabor é que me amado Pois o teu cheiro, teu sabor é que me amado Pois o teu cheiro, teu sabor é que me amado Fica amor, por favor, não beijado Fica cheiro, teu sabor é que me amado Só não é bom como você diz que vai me amado Pois o teu cheiro, teu sabor é que me amado Pois o teu cheiro, teu sabor é que me amado Pois o teu cheiro, teu sabor é que me amado Pois o teu cheiro, teu sabor é que me amado Só não é bom quando você diz que vai embora Vai, vem, vai, vai, vem, dançar, só um gol Com uma estrela, sei comigo, amor, é meu Se pegar, te abraçar, mexer em vez Só não é bom quando você diz que vai embora Se pegar, te abraçar, mexer em vez Pois é, vai, vai, vem, dançar, só um gol Com uma estrela, sei comigo, amor, é meu Se pegar, te abraçar, mexer em vez Só não é bom quando você diz que vai embora Só não é bom quando você diz que vai embora Só não é bom quando você diz que vai embora Fica, amor Boa, vai, vai, vai Tchau, tchau, tchau Obrigado. 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 Olá pessoal. Como é que é? Naquela noite eu queria mais um pouco. Me entreguei. Me viciei. E agora estou só de perder um pouco. Agora está mais uma. Obrigado. 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 Africana, africana, vem dançar Vem tomar, esta noite vem matar A chanta dorme Africana, africana, africana Vem dançar, vem tomar Vem tomar, esta noite vem matar A chanta dorme Africana, africana Tudo bem? Como é que estás? Ouveira, anda cá Não vai estar-nos embora, espera mais um bocadinho Minha vida está um dilema Mas o que é que vou fazer? Se casar é um problema Precisamos resolver Chego a casa hoje de manhã Traz a família reza já Eu pergunto pra minha filha Filha, vou lembrar Ela diz que mamãe saiu Tem patrô e tem papá saiu E até agora de manhã Mamãe não voltou Sei que não é primeira vez A segunda vez A terceira vez Eu não aventei Eu não aventei Mas me suicidetei Se tudo pode Dormes forte E eu ia dizer o quê? Fui jantando fora Janta, chora Pra fazer o quê? Se eu vou pras portas Estão em paz Desapia o quê? Pra competir o quê? Pra me pedir você Se tudo pode Se tudo pode Agora nós pode Quer dizer o quê? Se janta embora Janta as flora Pra fazer o quê? Se eu vou pras portas Também vai Desapia o quê? Vai convivir o quê? Pra me pedir você Vais te dar vale Vais te dar vale Vais te dar vale Vais te dar vale De poder-me divorciar Porque já deu a casa bem Uma pena que se enganar Esse nosso sem-quiver Eu não quero Me pergunhar Eu pergunhar Nossa filha amada É melhor falar Se não tem nada Pra falar É uma distinção A saída E a noite Quando o papá sair E até agora Me enganar Não é tão bom Seu que não é Primeira vez A segunda vez A terceira vez Eu não alentrei Me suicidei Se eu vou fora Novo fora E quer dizer o quê? Se janta fora Janta as flora Pra fazer o quê? Se eu vou pras portas Também vai E dar-te que Pra competir que A vivir no sé Vais te dar vale 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Pra nunca mais eu ver você partir Oh, meu amor, oh, meu amor Ai, se eu pudesse te abraçar agora Por nem parar o tempo nessa hora Pra nunca mais eu ver você partir Qualquer dia, qualquer hora De desencontrar De jabal e flor Pra falar de amor Qualquer dia, qualquer hora De desencontrar Seja outro Pra falar de amor A matar a saudade Felicidade Felicidade Qualquer dia, qualquer hora Meu amor Ai, se eu pudesse te abraçar agora Por nem parar o tempo nessa hora Pra nunca mais eu ver você partir Oh, meu amor Oh, meu amor Até já, pessoal Ai, se eu pudesse te abraçar agora Por nem parar o tempo nessa hora Pra nunca mais eu ver você partir Oh, meu amor Até já, pessoal Até já, pessoal